Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu fui convidada pelo canal Porta da Lu a mostrar bacias que eu tiver com suculentas. Quem criou esse desafio foi a nossa querida e fofa Kátia Crispim. Kátia, um beijo no seu coração. Viu? Se vocês não conhecem o canal da Kátia, gente, vão lá. Ela é uma alegria só em pessoa e vocês vão amar o canal dela, cada dica maravilhosa. Então a Kátia, gente, ela criou esse desafio e falou com a gente, né, que a gente mostrasse as bacias que tiver em casa com suculentas e ao mesmo tempo poderia criar. Aqui eu vou criar uma. Vou fazer a muda desse sedum aqui, olha. Olha pra aqui. Vou passar pra essa bacia. Quando tiver tudo pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Eu quero agradecer ao canal Porta da Lu. Lu, minha linda, você sabe que eu também sou super apaixonada por você, pelo seu canal. Você é um amor de pessoa, meu bem. Muito obrigada pelo convite. Se vocês não conhecem também, gente, o canal Porta da Lu. Vão lá. Se inscreve. Cada dica maravilhosa. Cada orquídea linda. Nossa, eu amo demais o canal Porta da Lu. Então, um beijo no coração da Lu. Um beijo no coração da Kátia, tá certo? Gente, vou mostrar pra vocês aqui as bacias que eu tenho, depois que eu fizer esse arranjo, tá certo? Eu não vou mostrar o passo a passo do arranjo pra vocês, porque vocês já sabem, né, como é. Aqui, gente, misericórdia, quantos fogos. Aqui, gente, eu vou decapitar aqui esse sedum. Vou colocar algumas mudinhas pra aqui, pra elas se desenvolverem melhor, porque olha como tá. Olha pra isso. As mudinhas estão caindo, ó. Estão vindo aqui, ó. Novas mudinhas. E essas novas mudinhas eu vou decapitar todas. Vai sobrar um monte de mudinhas, porque elas estão caindo por si só, ó. É só tocar nelas e elas caem. Então, eu vou fazer essa troca. Eu vou colocar aqui, fazer um arranjo, uma bacia de suculentas. E volto e mostro pra vocês as outras, tá certo? Só um minutinho. Ô, gente, pra quem vê assim, pensa que é uma... Uma... como é que diz? Malvadeza, né? Mas é necessário fazer essa decapitação. Essa tesoura, gente, eu só uso nas minhas plantas. Olha, voou um bocado de seda. Um bocado de mudinha. Aqui eu vou decapitar aqui, ó. Ó. Aqui, gente, decapitei. Ó. Olha como tá caindo, tá vendo? Vou colocar, gente. Ó pra isso, que lindo. Tá muito lindo. Agora eu vou tirar as mudinhas. Colocar aqui, fazer esse arranjo. Pra que vocês vejam. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou decapitar aqui também. Olha. Que aqui já tá cheio de mudinhas também. Olha pra isso. Gente, é uma maldade, né? As folhas tão caindo. Super maldade. Me perdoem que eu tô com a mão só. Aqui também, gente. Vou decapitar aqui. Ó. Pra que aqui nasçam novos brotos. Depois que eu fizer isso, eu vou voltar. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse arranjo. Caiu ali. O chão tá cheio de folhinha, gente. Olha. Olha como ficou o vazinho. Olha o outro vazinho. Esse cedo, gente, eu ganhei no sorteio que teve do canal Celebrando o Verde, da Nádia. Nádia, um abraço, viu, meu bem? Você sabe que eu também amo você. Olha aqui. Vou fazer o arranjo e volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá certo? Então, meus amores, finalizado o meu arranjo aqui. Minha bacia, né? De suculenta aqui. De cedo. Olha aqui como ficou. Coloquei um cogumelozinho aqui. Uma casinha que a gente fez o desafio. Plantando, pintando em pedras. Aqui eu tenho essa bacia que é o Francesco Balde. Tá super cheinho. Tá vendo, gente? Cheio de mudinhas. Olha pra isso. Esse daqui eu tenho o Cacto Estrela, né? Que é uma bacia também. Aqui é um arranjo que eu fiz na xícara, mas eu considero tipo uma bacia. E, gente, esses são as minhas bacias de suculenta. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vou convidar aqui alguns canais pra fazer o desafio bacia de suculentas criado pela Kátia Crispim. Vamos lá? Eu quero convidar um canal novo que eu descobri ontem, que é o André Luiz Plantando e Aprendendo. Vamos lá, gente. Dá uma força ao André Luiz. Quero convidar também natureza em cores, flores e sabores, a nossa linda Sirlene Camargo. Quero convidar também meu amigo Renato do Quintal Ecológico pra mostrar suas bacias de suculenta. Tá certo? Eu espero que vocês gostem. Quero convidar também, gente, o canal da Vovó Maria, que ela tá sempre ali conosco, né? Sempre comentando o nosso trabalho. Tá bom, Vovó Maria? Mostra aí pra gente. Outra pessoa que eu gosto muito também, gente, é o canal da Léo. Léo, minha amiga, mostra aí suas bacias de suculenta, tá certo? Eu espero, meus amores, que vocês tenham gostado. Vão lá, visitem o canal Porta da Lu com a Luísa. Um amor de pessoa, gente. A Kátia Crispim também, que criou esse desafio bacia de suculentas, tá certo? O restante, gente, como eu disse a vocês, desse cedo aqui que caiu demais. Olha aqui o que foi que eu fiz, olha. Um berçário. Coloquei aqui. E eu espero que daqui nasça um monte de ceduzinho, né, gente? Olha, olha pra isso. Algumas flores, gente, eu decapitei também, ó. Já tava sequinha, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas bacias de suculenta. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!